Machado disse com destreza Não elogie antes de ter certeza Que o inimigo esteja morto Pra evitar qualquer contra-costo Volta, escreveu bem O mal de um pro outro é bem Mesmo com tanta desgraça Na vida, na vida tudo passa E já que tudo passa O que é do bem, o que é do bem Passa também Não fui no seu sepultamento Não fui por falta de tempo Perdoe, perdoe o meu comportamento É que lágrimas não são argumentos Mas eu não fui, não fui no seu sepultamento Não foi, não foi por falta de tempo Perdoe, perdoe o meu comportamento É que lágrimas não são argumentos Machado disse com destreza Não elogie antes de ter certeza Que o inimigo esteja morto Pra evitar qualquer contra-costo Voltaire escreveu bem O mal de um pro outro é bem Mesmo com tanta desgraça Na vida, na vida tudo passa E já que tudo passa O que é do bem, passa também Não fui no seu sepultamento Não fui por falta de tempo Perdoe, perdoe, perdoe o meu comportamento É que lágrimas não são argumentos Não fui, não fui no seu sepultamento Não foi, não foi por falta de tempo Perdoe, perdoe o meu comportamento É que lágrimas não são argumentos O inimigo teve a vida que sempre quis Brindemos Dionísio, Voltaire e Machado de Aziz O inimigo teve a vida que sempre quis Brindemos Dionísio, Voltaire e Machado de Aziz